Ei, golfinho, quem te ensinou a cantar? Ei, golfinho, quem te ensinou a dançar? Ei, golfinho, quem te ensinou a cantar? 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 Ei, golfinho, quem te ensinou a dançar? Oi, estela brilhante, que vive no fundo do mar Oi, estela brilhante, que vive no fundo do mar Oi, estela brilhante, que vive no fundo do mar Ao te ver brincando na beira do mar Meu olhar país Ao te ver dançando na luz do luar Coração balançou Ao te ver brincando na beira do mar Meu olhar país Ao te ver dançando na luz do luar Coração balançou Balançou, balançou Quando o menino chegou Balançou, balançou Quando o moleque chorou Balançou, balançou Quando o menino chegou Balançou, balançou Quando o moleque chorou Ei, golfinho, quem te ensinou a cantar? Ei, golfinho, quem te ensinou a dançar? Ei golfinhos, quem te ensinou a cantar? Ei golfinhos, quem te ensinou a dançar? Oh estrela brilhante, vivi no fundo do mar Oh estrela brilhante, vivi no fundo do mar Oh estrela brilhante, vivi no fundo do mar Ao te ver brincando na beira do mar Meu olhar paisca Ao te ver dançando na luz do luar Coração balançou Ao te ver brincando na beira do mar Meu olhar paisca Ao te ver dançando na luz do luar Coração balançou Quando o menino chegou Quando o moleque chorou Balançou, balançou Quando o menino chegou Quando o moleque chorou Ei, golfinho Quem te ensinou a cantar? Ei, golfinho Quem te ensinou a dançar? Ei, golfinho Quem te ensinou a cantar? Ei, golfinho Quem te ensinou a dançar? Estrela brilhante Que vivi no fundo do mar 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 Ao te ver brincando na beira do mar Meu olhar paisca Ao te ver dançando na luz do luar Coração balançou Ao te ver brincando na beira do mar Meu olhar vai ficar Ao te ver dançando na luz do luar Coração balançou Balançou, balançou Quando o menino chegou Balançou, balançou Quando o moleque chorou Balançou, balançou Quando o menino chegou Balançou, balançou Quando o moleque chorou Pegou o vinho Quem te ensinou a cantar Pegou o vinho Quem te ensinou a dançar Pegou o vinho Quem te ensinou a cantar Pegou o vinho Quem te ensinou a cantar Balançou Gabriela Tardino com Eva, já Ué! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma delas é hoje a dona Teté do Cacuriá, com seu choro de lera. Teve outros grupos aqui que a homenagearam também. Então, a grande mulher que eu ainda tive o prazer e a honra de conhecê-la ainda com vida, cantando com a sua poderosa voz e sua sensualidade malemolente. Uma mulher muito bem-humorada e encontrou esse homem branco aqui, grande, e me tratou com uma pessoa que ela conhecia há muito tempo. Então, é disso que alimenta a cultura popular de gente jovem como somente eles, eu não sou nem tanto, que alimenta essa juventude, esse carinho, essa receptividade que esses mestres e mestras têm, como que acabaram de sair aqui de cima do palco, com as suas manifestações culturais que trazem essa energia, essa identidade ao povo brasileiro. Eu sempre gosto de dizer, e parafraseando muitos estudiosos da cultura popular, o que nos torna brasileiros e brasileiros é justamente a cultura popular que habita dentro de cada rincão brasileiro. e que não precisa ser resgatada, mas precisa ser dada a visibilidade adequada com a qualidade que ela merece ter. Então, uma salva de palmas a todos os mestres e mestras da cultura brasileira. Essas pessoas são as que colocam o passaporte brasileiro, colocam a bandeira no nosso passaporte. São essas pessoas que mantêm a nossa identidade cultural, porque o processo de globalização cultural transforma tudo em tudo igual. E essas pessoas mantêm identidades que preservam a nossa identidade. Muito obrigado pela atenção. Foi o tempo do pessoal se trocar. E vamos embora com o Grupo Imborana. É o truque, viu, gente? Todo mundo faz isso. Agora vamos cantar um coco para o boi. Foi bonito, boi ligeiro. Foi bonito, boi da praia. Foi bonito, boi praia. Eu vou me embora, vou pro Rio de Janeiro. Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar, meu boi praia. Foi bonito, boi do mar. Foi bonito, boi ligeiro. Foi bonito, boi da praia. Foi bonito, boi praia. Eu vou me embora, vou pro Rio de Janeiro. Vou levar, vou levar, vou levar, meu boi praia. Foi bonito, boi do mar. Foi bonito, boi ligeiro. Foi bonito, boi da praia. Foi bonito, boi praia. Eu vou me embora, eu vou me embora. Eu vou pro Rio de Janeiro. Eu vou levar, vou levar, vou levar, vou levar, vou levar. O quê? Vou levar, meu boi praia. Foi bonito, boi praia. Foi bonito, foi praia, foi bonito, foi praia Vamos embora, vamos embora, vou pro Rio de Janeiro Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Vou levar, meu, foi praia, foi bonito, foi praia Foi bonito, foi praia, foi bonito, foi praia Foi bonito, foi praia, foi bonito, foi praia Vamos embora, vamos embora, vou pro Rio de Janeiro Vou levar, vou levar, vou levar o quê? Vou levar, meu, foi praia Foi bonito, foi praia Foi bonito, foi praia, foi bonito, foi praia Eu vou me embarar Vou por Rio de Janeiro Vou levar, vou levar Vou levar meu boi pra ele Foi bonito, foi no mar Foi bonito, foi ligeiro Foi bonito, foi na praia Foi bonito, foi pra ele Eu vou me embarar Eu vou me embarar Vou por Rio de Janeiro Vou levar, vou levar Toquei Vou levar meu boi pra ele Foi bonito, foi do mar Foi bonito, foi ligeiro Foi bonito, foi da praia Foi bonito, foi pra ele Vou embora, vou pro Rio de Janeiro Vou levar, vou levar, vou levar Vou levar meu boi pra ele Foi bonito, foi do mar Foi bonito, foi ligeiro Foi bonito, foi da praia Foi bonito, foi pra ele Foi bonito, foi do mar Foi bonito, foi ligeiro Foi bonito, foi da praia Foi bonito, foi pra ele Foi bonito, foi pra ele Foi bonito, foi do mar Foi bonito, foi ligeiro Foi bonito, foi da praia Foi bonito, foi pra ele Eu vou embora, eu vou embora Vou pro Rio de Janeiro Vou levar, vou levar, vou levar Vou levar, meu povo Vou levar, meu povo Traia É boizinho É boizinho É boizinho É boizinho O seu aplauso O aplauso de todos vocês é o que nos alimenta Muito obrigado, gente Muito obrigado mesmo O próximo Próximo repertório Agora quebra o coco Ele traz essa energia do coco paraibano Que a pancada é diferente do coco penambucano Que é diferente do coco do Piauí Que é diferente do coco da Bahia E sem ser melhor ou pior Todos os cocos são belos, importantes E energéticos E vamos valorizar todos os cocos desse Brasil Inclusive o da Paraíba Tá nesse momento Muito obrigado Nação de palmas para quem vai dançar agora Quebra, quebra, quebra o coco Quebra o coco, vem quebrar Esse coco é do bom e não pode mais parar Quebra, quebra, quebra o coco, vem quebrar essa saia que eu quero ver, bate esse pé que eu quero ver no chão tremer e roda essa saia que eu quero ver, bate esse pé que eu quero ver no chão tremer e bate no vento, e faz o coração palpitar, eu vivo com muito orgulho, eu descosono em Música Que eu quero ver, bate esse pé, que eu quero ver o chão tremer Que roda essa saia, que eu quero ver, bate esse pé, que eu quero ver o chão tremer Bate no peito, que faz o coração palpitar Eu digo com muito orgulho, eu sou do imurana Bate no peito, que faz o coração palpitar Eu digo com muito orgulho, eu sou do imurana Olê! Muito obrigado E agora, vamos fazer homenagem a Dona Teté do Cacuriá e Dona Teté E a todos os cacuriás que surgiram após o Cacuriá dela Mantendo essa tradição bonita E convidando todo mundo a São Luís do Maranhão, durante o São João, pra conhecer Um pouco desse Brasil, que muito cabe ali, tá? Simbora! Cacuriá! Choro de lera! Cadê o cavaco? Puxa o som do cavaco Bar, 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 bar Bar, bar, bar Bar, bar Paralá, paralá, paralá... Amém. Ah, boa noite minha gente, foi agora que eu cheguei, fui chegando e fui cantando, sé do seu gosto eu não sei, Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor, Lera chorou. Lera chorou, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor, o coco para ser coco, tem que ser coco inteiro, e o homem para ser homem, ele deve ter respeito. Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou. Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou. Atacando na praça 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 Gala, abraça! Aça 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 Parece que gostaram, né? Cacuriá, de São Luís do Maranhão. Choro de Lera, letra e música de Dona Teté do Cacuriá. Essa é dela. Agora, o coco que dá origem ao Grupo Imburana é baseado em dois versos iniciais de um coco da Jurema. Então, salve todos os juremeiros e todas as pessoas que trabalham com, né, as religiosidades afro-indígenas brasileiras. Beleza? E isso, embora. Vou pedir pra vocês tirarem na palma da mão nosso coco, certo, gente? Ó! Tum, tum, chique, tum, tum. A gente canta e vocês repetem. Beleza? Vamo lá! Imburana de cheiro Imburana de cheiro Vem anjo que vai julgar Vem anjo que vai julgar Vem anjo que vai julgar Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Eu vou chamar senhores mestres Eu vou chamar senhores mestres Pra com eles trabalhar Pra com eles trabalhar Eu sou do Imburana 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 Aprenderam o verso, né? Vamo cantar com a gente, tá certo? Segura o coco e... Vão! Vem anjo que vai julgar 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 Eu sou do Imburana O Imburana de cheiro Venha onde que vai julgar Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Eu vou chamar senhores velhos Pra com ele trabalhar Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Imburana é madeira rara Não pode enfeitar Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Forte seu pé Para que eu vou viajar Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Eu vou chamar essa moça Para com ela dançar Eu sou do Imburana Eu sou do Imburana Eu vou chamar a moça bonita Para o coco sambalguê O coco do Imburana 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 Eu vou chamar todo esse povo Para o coco dançar O coco do Imburana 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 Esse copo foi meuordo que me deu Eu vi, eu vi, eu vi lá na beira eu vi Eu vi, eu vi, eu vi eu vi lá na beira do Rio Eu vi a cantar voa vamos Como um pente vingue Eu vi lá na beira do Rio Eu vi lá na beira do Rio Eu vou, eu vou, eu vou se quiser me levar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no balanço do mar Eu vou, eu vou, eu vou se quiser me levar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no balanço do mar Tem prata, tem o ouro, tem o tochape no mar Tem o mulaça bonita, meu Deus, pra que trabalhar O danoa, o danoa, o veículo quer me levar De dia vem pra dar proa de novo, só pra no mar Eu vou, eu vou, eu vou se quiser me levar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no balanço do mar Eu vou, eu vou, eu vou se quiser me levar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no balanço do mar Cajueiro, tá na caçanha, laranjeira, dá-me um amor Oito zonas, eu quero amizade pra mulher Eu quero amor Cajueiro, tá na caçanha, laranjeira, dá-me um amor Oito zonas, eu quero amizade pra mulher Eu quero amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou se quiser me levar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no balanço do mar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou no palanço do mar Canoeiro Eu fiz aí na pedra A pedra sabe E a água tem veneno em areia, quem bebeu morreu Eu pisei na pedra, a pedra jembeu Uma água tem veneno em areia, quem bebeu morreu Quero bem, quero bem, quero bem, mas eu vou te amar Quero bem, quero bem, quero bem, mas eu vou te amar Pisei na pedra, a pedra jembeu A água tem veneno, é morena, quem bebeu morreu Eu fizei na pele, na pele da vida A água tem veneno, é morena, quem bebeu morreu Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea É para volar 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 A Deus a Deus Eu vou embora Eu vou com Deus Nossa Senhora Adeus Eu vou embora Eu vou com Deus Nossa Senhora Adeus Eu vou embora Eu vou com Deus Boa viagem Boa viagem Boa viagem Eu vou embora Muito obrigado Boa viagem Aqui na roda Vou com Deus Boa viagem Boa viagem Boa viagem Boa viagem Boa viagem Eu vou embora Vou com Deus Boa viagem Boa viagem Isso é o grupo Imburana de Danças Populares da UFPB